Linda, mais que demais, você, no caso eu, tá? Você é linda assim. Ai, que perfeita que eu tô bonita! Oi, meninas, tudo bom? Bem-vindos a mais um Difícil... Ah! Tinha que cair! O multichão não vai pagar, tá? Ah, que inferno! Oi, meninas, tudo bom? Sejam bem-vindas a mais um Difícil de Focar, gente. No Difícil de Focar de hoje, a gente vai receber uma convidada, é assim. Eu não queria, tá? Porque, mais uma vez, é um Ex-Fazenda, né? E eu já tô, assim, de saco cheio de entrevistar Ex-Fazenda. Põe um BBB de novo, sabe? Aqui pra entrevistar, mas não. Eu queria o quê? Põe um Neymar, né? Eu queria um Neymar, uma Madonna, por exemplo. Não sei se tem exemplo. Até que fosse o Drauzio Valera. Aiê! Eu não sei esse nome brasileiro. Nem que fosse um Drauzio Varela... Ai, calma aí, gente. Pera aí. Calma, calma um pouco também. Nem que fosse o Drauzio Varela, gente. Pra dar o devido valor, né? Porque, olha só, eles não investem em mim, sabe? Eu já tô cansada. Eu queria investimento. Eu queria uma estrutura legal. Gente, olha isso aqui, seu quarto velho. Um quartinho velho brasileiro, sabe? E eles não deram esse devido valor. Porém, no vídeo de hoje, vamos entrevistar a Nicole Baus. Que já veio pro Difícil de Focar na temporada Rock'n'Rio, gente. Já veio. E, gente, a gente é amiga, né? Ela, assim, foi cancelada, gente. Ela foi expulsa do Vale. E olha que ela era um ícone do Vale. O que vocês aí aprontarem, gente, pra expulsar a Nicole? Vamos saber isso e muito mais no Difícil de Focar de hoje. Roda a vinheta! Oi, Nicole! Tudo bom? Oi, amor da minha vida. Tá gata, né? Ai, obrigada, né? Voltei, eu moreno. Uma coisa pouca roda, né? Tô bem pouca, né? Tá. Nicole, o tema, né, do nosso programa é descancelado. E se você foi cancelada, hoje você vai ser descancelada aqui por mim, tá, Nicole? Eu que já sofri o cancelamento ano passado, né? Sofri muito. Então, eu acho que já tá na hora de a gente descancelar as pessoas, não acha? Você foi cancelada, amiga? Fui cancelada, perdi bebê. Tava grávida na época. Eu tava grávida, tá, menina? Foi difícil esse cancelamento pra mim. Da depressão no povo e tudo. Nossa, super. Até fiquei contente, sabe? Porque eu não queria ficar grávida mesmo, engravidei sem querer, né? Mas, enfim, de qualquer forma, perdi meu filhinho. Você já participou de vários reality shows, né? E você não foi cancelada, pelo incrível que pareça. Inclusive, o povo ama as tretas e as coisas que você falava, os absurdos que você fazia, né? E aí, eu queria saber se você lembra de alguma coisa da época que você não era cancelada e que hoje teria levado você ao cancelamento. Eu acho que eu não me levaria ao cancelamento porque eu brigava mais por causa de faxina na casa. Eu não ofendia muito, assim, não criava rótulos pras pessoas. Então, já era uma estratégia minha também, assim, de não ofender ninguém. De brigar sem ofender. Deve ser difícil, né, Nicole? É, louco pra xingar. Tem que achar uma palavra, vem pra falar. Tipo assim, traduzir. Eu vou mandar ela tomar no cu. Não, mas eu vou achar uma palavra mais boa. Uma doce agressiva que você era, né? Que momento da sua vida ou da sua carreira você gostaria que fosse cancelado? Eu acho que quando eu saí do pânico, assim, saí do pânico, ficou meio avulso, aleatório. Do nada, eu resolvi sair do pânico. Eu acho que poderia ter sido cancelado na saída do pânico. Ah, você queria continuar no pânico? Não, eu queria ter saído, sei lá, foi do nada. Mas eu não sei se as pessoas saem, assim, também do trabalho do nada. Mas você não saiu do pânico pra ir pra fazenda? Eu não saí do pânico, não. Foi assim, eles foram pra Band e aí eu tinha contrato com a RedeTV. Aí eu fiquei desconectada um pouco deles. Aí, nesse intervalo, eu fui pra fazenda. Depois eu saí da fazenda e voltei pro pânico. Assim, Nicole, você não é blogueira, né? Mas você pode ser, né? Já que você já teve treta com vários colegas da sua profissão, não é? Por quê? Pra ser blogueira tem que ter treta, gata? Tem que ter treta, tem que brigar. Tem que saber brigar nos stories. É muito importante, amiga. Vamos falar de algumas tretas que você já teve pra ver se meu programa até melhora na audiência. É porque o pessoal gosta disso, né? Manda aí, vamos tretar. Então tá, ó. Já vou começar com uma bem polêmica, tá? Você que falou pra mandar, eu vou mandar. Com Carol Conká, né? A cancelada de 2021. Você teve um desentendimento numa festa em Fortaleza. Conta pra gente, Nicole. Amiga, não foi bem assim, não. A verdade do desentendimento foi com a produção do evento. Não foi comigo, não, assim. Depois, uma pessoa que tava no evento, depois que viu que ela entrou pro reality comentou isso na internet e aí repercutiu. Mas ela me tratou super bem, assim. Não teve nada... Não, super bem também não. Mas ela me tratou bem, entendeu? Né? Super bem já, nenhum exagero. Já tá exagerando. Mas é muita fofa. Mas ela foi educada comigo, assim. Foi simpática. Foi, fez a linha bem. Porque às vezes as pessoas tão vendo que a pessoa tá sofrendo, aí detona mais ainda. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Que é uma vida, é um ser humano, gente. Não, e coisa que quer relembrar coisa do passado, né? É, coisa que já passou. Pra aproveitar do momento da gata, entendeu? Pegar os flash dela. Esse é o difícil de focar. Meu programa é assim. Esse é o meu programa, Nicole. Você não tá entendendo ainda. Mas o que eu li foi que ela te maltratou. Maltratou porque não queria que você anunciasse ela no show. Foi uma coisa assim. Não sei nem se é verdade, gente. Foi a primeira notícia que tem. Ela não me maltratou não, assim. Eu acho que, tipo assim, ela não queria que eu apresentasse. Talvez porque ela tava atrasada. Ou era uma estratégia da carreira dela, pro bem dela. Então, não sei, assim. Mas nem um minuto ela me passou isso, pessoalmente. Eu fiquei sabendo depois também. Já passou. E no dia deu tudo certo, foi tudo ok. Você depois encontrou ela? Encontrei. Ela foi super boazinha comigo. Mas também não foi, assim, mega, não. Foi uma coisa sutil. Ela chegou sorrindo, um sorrisão. Foi simpática comigo. Mas na época você ficou chateada? Fiquei nada. Eu nem catei o enredo. Eu vi que tava o buchicho, assim. Mas eu nem catei. Que não era pra ser o palco. Nem catei. Fiquei lá. Amiga, outra coisa, ó. Agora, recentemente, você ficou chateada com Adriane Galisteu. Que ela esqueceu que você foi vencedora do reality que ela agora vai apresentar. Você acha que foi de propósito pra te alfinetar? Eu tô tentando raciocinar isso. Mas eu não consigo acreditar, assim, por ela ser apresentadora do programa. E por ter sido o último programa, né, que o do Gugu foi memorável. Até pelo próprio Gugu. Às vezes nem por mim, assim. Como ela vai apresentar o próximo, acho que o mínimo. Que uma pessoa tem que você vai apresentar um programa o mínimo. Você tem que saber quem são os últimos ganhadores do programa. Quem foi o último apresentador, acho que é o mínimo, assim. E também fiquei chateada porque ela era minha madrinha de casamento. Então, e ela foi minha madrinha. Você se arrependeu de ter chamado? Muito. Muito. Ela te deu um presente bom? Ai, abafa. Eu não vou falar nada disso, não. Eu não vou falar nada disso, não. Mas ela deu algum presente? Não, para. Para de querer estar. Segura. Tá bom, tá bom, Nicole. Vamos pra próxima. Vi que você ainda tá bem chateada, né? A presença dela já era um dos maiores... Tipo, um presente muito grande. A presença. Mas é bom um presente que fique em casa, sabe? Presente que a gente vai usar depois. É importante, né, receber esses presentes. Quando você percebeu que era querida pela comunidade LGBTQIA+. E tudo bom? Eu sempre senti, assim. Desde a época do pânico. Eu ia sempre... Eu também sou meio... Eu gosto de muito brilho. Muito salto. Muito silício. Postício. 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 Mas eu não conheço, não. Postício eu não conheço mesmo. É aí, eu acho que... Por isso que eu sempre tive essa aproximação com as bichas, assim. As bichas, eu sempre queria colocar em mim... Tudo que elas gostariam de montar nelas. E às vezes elas não podiam chegar em casa de salto, de cílios. Então elas... Ai, Nicole, põe isso. Eu, pá, colocar. Meus melhores amigos sempre foram os gays, assim. Eles sempre fizeram me ver brilhando. De saltão. Montada. E as mulheres sempre vongando. Porque eu tava montada. Querendo falar... Ah, ela parece um travesti. Como se estivesse me ofendendo na época do pânico. E cada vez que falava que eu parecia travesti mais, eu me montava. Mais montava. Eu falava que bom, que eu sou linda. Porque eu acho os travas maravilhosos. Quero mais aparecer travesti. Não quero parecer muito mulher, não. Deixa eu parecer travesti. Falando que eu pareço travesti, eu sei que eu tô bonita. Mas você foi cancelada por ter declarado uma frase considerada homofóbica, Nicole. Você já mudou sua opinião? Você lembra disso? Eu lembro. E na hora, assim, que eu acordei, eu não consegui entender. Acordei. Nicole, você tá sendo cancelada. Você falou que era contra homens se beijarem na televisão, não sei o quê. Só que eu tava no meio de um evento. E perguntaram, assim, ai, Nicole, o que você acha de cenas de sexo na novela, alguma coisa? Eu não entendi a pergunta no meio do evento. Eu só sei que eu falei, assim, eu não acho legal nem entre héteros, nem entre gays. Porque tem crianças assistindo. Tipo assim, eu fui de uma família que não tinha uma televisão em cada quarto. Falaram assim, ah, mas esse horário não é horário de criança assistir televisão. Eu era filha de uma mãe que minha mãe chegava do banco cansada e ia assistir televisão. E a gente só tinha aquele horário pra ficar com a minha mãe. E minha mãe queria assistir a novela e a gente ia assistir. E eu sempre, quando assistia uma cena babado, eu pegava a mufadinha e ficava meio, entendeu? Se esfregando, coisando. Então, por eu ter sido uma menina assim, eu acho que não era legal. Só que depois, quando eu acordei, quando eu ensustou tudo, eu procurei entender o lado de quem tinha me criticado. E eu super entendi, porque assim, vários amigos gays meus falaram assim, Nicole, é uma luta muito grande, que levanta a bandeira mesmo. Então, seus amigos do Vale foram conversar com você depois. E me fizeram entender. Falaram assim, não, Nicole, você tem que entender o lado da bicha. Porque a bicha levanta a bandeira por nós, ela é babadeira, ela vai atrás das causas. E a Nicole tem muito mais cenas héteros na novela do que gays. Então, quando a gente consegue, as bichas se beijam, você vem falar que é contra a cena de sexo? Tá maluca? Te deram um coió, no caso, né? É, mas eu super entendi. Falei, não, eles estão realmente certos. Ainda mais eu tendo eles pra me orientar. Sim, você chegou a perder seguidores ou trabalhos por conta disso? Ou foi um cancelamento mais leve? Foi um cancelamento mais leve. Eu acho que o meu público, assim, os gays, assim, que eram meus fãs, as travestis, todas, as trans. Todas foram muito compreensivas comigo. Elas, às vezes, me excluí da vida. Elas falaram assim, nossa, a gente tá arrasada, Vi. Mas eu vou te falar, por isso, por isso. Aí eu fui entendendo, fui pedindo desculpa e foi indo. Mas ela sabia que eu não era homofóbica, entendeu? Tipo, não tem como a Nicole ser homofóbica. A Nicole é travesti. Nicole dorme com a garrafa de pinga. Quer ver minha garrafa de pinga? Olha, a Nicole dorme com a garrafa de pinga, olha. Pra você ver. Quem é esse, cara? Quem é esse boy? É o seu boy? Não sei. Achei na feira nordestina. Ah, pensei que fosse seu boy, sabe? Desde a última vez que você foi lá no programa, eu não esqueço o tanquinho dele, Nicole. É gostosinho, não é bem. Vocês ainda estão juntos? Graças a Deus. E há muito... Ai, que bom. Fico feliz, viu, Nicole? Desejo mesmo pra mim. Ele é bonzinho. E você, tá casada também ainda, amiga? Ah, eu tô namorando, né? Tô namorando agora. Pediu os bens, né? É, namorando assim. É que ele também saiu da fazenda. Saiu da fazenda? Ele saiu da fazenda, mas eu não posso falar nada agora. Que ele não quer ainda se expor. Assim, na verdade, eu queria um ex-BBB, mas fazenda já tá bom também, sabe? Precisa também de muito. Vamos pro próximo quadro agora, que é o Responda Sem Focar, Nicole. É um bate-bola que eu vou ter aqui com você agora, tá? Nós duas. Você tem que responder rápido pra mim, que eu sei que você é boa nisso. Tá bom? Mas é muito rápido, hein, Nicole? Vamos lá. Um, dois, três, começou. Story ou feed? Feed. Nunca mais postar ou postar pra sempre todo dia? Postar pra sempre todo dia. Cancelamento ou esquecimento? Ai, melhor esquecimento. Gabriela Pugliese ou Tayla Ayala? Ai, Jesus. Tayla Ayala. Juliette ou Gil? Meia-meia, não tem como. Anitta ou Lujimila? Ai, caramba. Meia-meia. Neymar ou Enzo? Neymar. Neymar por quê? Ah, porque ele é bozeio, é simpático. Não que o Enzo não seja, mas o Neymar, eu acho que ele é mais coração, assim. Ah, não tem como julgar. Eu acho ele mais popular, acho ele mais popular. Eu conheço pouco. Na época do fone que eu já gravei com ele, já dei umas bitoquinhas, conheço pouco. Ai, e o Enzo? Ai, o Enzo também conheço pouco, também. Eita, caramba. Conhece como o Enzo? Conhece como o Enzo? Assim, faz tempo, eu não lembro. Ai, não lembra, né? E a Bruna? Conhece a Bruna? Não, só de vista também. Acho maravilhosa. Ah, ela deve gostar muito de você, né? Olha, para de fazer a podre. Eu também gosto muito dela. Você gosta muito dela, isso que importa também. É, mas ela vem depois, querida. Então, ela tem nada contra mim, né? Que eu não peguei boy dela. É, gente, é sobre isso também, tá? Gente, vamos pro próximo quadro agora? É o Não Tenho Paciência Pra Quem Tá Começando. Nicole, é o seguinte, eu vou trazer uma pessoa aqui. E eu quero que você tenha toda a paciência do mundo, tá? Porque ela tá começando agora a influenciar agora. Ainda não foi cancelada, sabe? Ela vai vir até como fã aqui, tá? E a gente vai dar alguns conselhos pra ela, sabe? Sobre cancelamento, né? Você que já foi cancelada, já tá, ó, no ramo, há muito tempo. Ela merece saber o que tem de ruim por vir. Ela nunca foi cancelada? Ela nunca foi cancelada. Pode entrar, Betta! Tudo bom, Betta? Tudo bom, gente? Tudo bom, blogueirinha Nicole? Ai, gente, tô muito animada pra essa aula que eu vou ter agora. E assim, se você quiser ser Nicole Balls, vai assinar. Calma, Betta. Betta, calma, que a Nicole não gosta de fã. Que fique titando ela, odeia. Ela já começou, desculpa. Então tá, perdão. Nicole é Nicole P mesmo. Tá, Nicole é nervosa. Cuidado, hein, até, tá? Eu também não gosto, não fica me elogiando muito não, hein, Betta. Tá, média. Tá, te dando esse espaço aqui no meu programa, tá? A gente, porque você foi cancelada não, né? Só por ser vegana uma vez, mas acho que hoje não. Ai, eu também. Eu que sou vegana, eu sofro com isso todo dia, Betta. Então me identifico muito com você, tá? Eles querem que vocês comem a linguiça, vocês não comem a linguiça. Nunca. Nem provei. Nunca, não. Tem linguiça vegana, gente. Tem linguiça vegana. É verdade. Não, não gosto de linguiça. Não adianta. Não vai obrigar a gente, né, Betta? Eu não vou. Não vai obrigar. Não vai, tá? É isso. E deixa a gente ser chata, uma vegana chata mesmo, tá? Até colocar na cabeça dos outros, que não é pra comer. Não tem linguiça, mas tem berinjela, tem abobrinha. Tem várias opções. Vagem. Não sou muito pegada em carne vermelha também, não. Nossa, amo um churrasquinho vegano, né? Uma cenoura, põe ali. Eu gosto, eu gosto. Sério. Vai que nojo. Vai que delícia. É só olhar pra carne e pensar que vocês vão comer um defunto ou uma xeréca menstruada que vocês vão comer no canal. Pensa que é uma xeréca. Betta, conta um pouquinho pra mim como surgiu sua carreira de influenciadora digital? Ai, gente, eu não tinha nada pra fazer em casa, entendeu? Eu tava desempregada no Brasil, de atualmentes. Aí eu tinha um celular, né, que tinha uma câmera. Aí eu falei, vou começar aqui a fazer uns vídeos. Palhaça, até fiz uma maquiagem aqui, homenagem ao início da minha carreira. E não evoluí muito desde então. Basicamente foi isso. Você paga os boletos com os seus conteúdos? Que tipo de conteúdo, né? Tem um conteúdo que muitos pagam. É, tem um conteúdo assim, gratuito, que a gente coloca na internet. Tem um que é um pack, que normalmente eu mando pelo WhatsApp. Aí com esse, eu pago os boletos. Ah, e esse você paga melhor os seus boletos, né? Aham. O pack é esse? O pack do pezinho. Seu pezinho é bonito, Nicole? Seu pezinho é bonito? O meu é. Faz um pack também, tá super rendendo, tá? Tá bombando o pack. Betta, você fala muito de autoestima e corpo livre. E peraí que eu não decorei o texto, peraí rapidinho. Tá ótimo. Você sempre se aceitou de boa? Não, né, querida. A gente já começa a fazer conteúdo na internet pra gente ver a nossa cara mil vezes. pra ver se a gente começa a achar bom, né? Mas, assim, nem sempre me aceitei, mas eu acho que é um processo, é um negócio que a gente vai. Vai aos poucos, se acostumando, se vendo, vendo beleza na gente. A beta feinha, assim, estranha, na adolescência, até a beta que vem de pack do pezinho, é uma jornada. Quando você resolveu falar disso, sobre esse assunto aí? Ah, eu comecei a falar uns quatro anos atrás. Teve um dia que eu já tava, assim, tipo, desesperada, falando Ah, gente, acho que alguma coisa tem que fazer com a minha vida. Porque eu já me olhava no espelho e achava a pior coisa do mundo. E aí eu comecei a falar, cara, não, é possível que deve ter alguma coisa aí diferente. Aí eu comecei a pesquisar e descobri o corpo livre. Comecei a perceber que talvez a gente não gosta muito da gente. Porque a gente não se vê muito, sabe? Então, a gente não vê... Eu não fiz pessoas iguais a mim. Até hoje tem muito pouco. Então, a gente... Quanto mais a gente vai se colocando, mais a gente acha que vai abrindo espaço pra que outras pessoas também se aceitem mais, pra que outras... Uma pessoa hoje me vendo aqui no programa da Blogueirinha com a Nicole e vai falar, nossa, olha, eu posso chegar lá. E vou te falar, ó, a gente não chama, tá? Muita gente, não. É super selecionado. A purodoria do difícil de focar, gente, é muito seletiva, tá? Algo eles viram em você, tá? Foram três cadeiras elétricas que a gente tinha que passar a seleção. Não, eu também não vi ainda. O que é, eu não sei. Mas, enfim, eu não vou ficar dando a minha opinião, não. Eu vim pelo menos que comentei depois. Ai, assim, o show manda a sexta, de café da manhã, depois. Eles, nossa, mimimam muito, sabe? Vão mandar flores, rosa, né, gente? Você sabe que as estatísticas mostram que os militantes são a maioria dos cancelados no Brasil hoje em dia, Beta? Com certeza, gente. É só você começar a falar qualquer militância já é cancelada. Até porque militante tá preparado pra isso, né, gente? Pra sofrer, pra chorar, entendeu? Pra ser cancelada, ser descancelada, voltar a ser cancelada, entendeu? Então é muito difícil mesmo ser militante. Para de cancelar a gente, gente. Você já não vem de uma publi direito, então não cancela a gente que pelo menos uma satisfação, um like a gente tem que ter, entendeu? Você tem medo de ser cancelado? Ah, sempre, todo dia. Eu acho que, assim, o militante, ele tem uma... Tem que ter uma tensão redobrada, porque também o público tá em cima da gente tentando o tempo inteiro ver que a gente... É uma falha. Vocês não podem falhar, o militante nunca pode falhar. Nunca pode falhar. E é aquilo, gente. Eu sei falar de uma coisa, mas às vezes eu posso errar em outra, né? É. Então acho que é muito complicado a gente querer que as pessoas sejam perfeitas. Acho que todo mundo é bom e é ruim em algum nível. E o legal é a gente estar preparado pra melhorar, né? Acho que essa é a diferença. Lógico. É. É sobre isso, né, Beta? Se tiver cancelado, a gente faz um vídeo pedindo desculpas a quem se sentiu ofendido. Sim. Tá bomba no YouTube, número um em alta. E aí, depois a gente é convidada pra que programa, tipo, da Blogueirinha? Um documentário na Globo. Um documentário na Globo, exatamente. Como você saiu do armário, Beta? Não saí, né? Foi a arrancada que meu pai descobriu. Entrou ali no chat wall, no meu computador e falou O que você está falando aqui? Eu falei, estou comprando uma blusa. Só que assim, aí depois de muito tempo, assim, quase com 30 anos de idade, já que eu sou uma tia de 30 anos, eu me entendi como personal binária. E aí hoje eu estou tentando descobrir o que é isso. E tentando, sabe, surfar nesse mundo muito doido. Personal urinária? Eu sou a personal urinária, eu vejo se as pessoas, elas têm algum tipo de incontinência. Pessoa não binária, pessoa não binária, não binária. Explica pra ela o que é não binária. Vou explicar, Nicole, então. Normalmente as pessoas, elas se identificam como homens e mulheres. Mesmo se você for cis, né, que é a pessoa que se identifica com o gênero que nasceu. Ou se você é trans. Exatamente. Eu sou cis. Por exemplo, é uma mulher cis. Sou cis. Cis é o quê? Cis é a pessoa que se identifica com o gênero que nasceu. Você nasceu como mulher, te falaram lá quando você nasceu que você era mulher. E você se identifica como mulher. Então você é uma pessoa cis. Eu nasci como mulher e me identifico como trans. Qual é o meu binário? Qual é o meu binário? Ah, eu não sei. Você joga um dado pra cima, a gente descobre. Mas olha só. Aí, as pessoas trans são as pessoas que não se identificam com o gênero que nasceram. Então, ela pode se identificar tanto com o gênero oposto. Então, assim, eu nasci como um homem, identificado como um homem. E posso me identificar como uma mulher, aí eu posso ser uma mulher trans. Ou eu posso ser uma pessoa que não se identifica nem como homem, nem mulher. E aí são as pessoas não binárias. Gente, assim, são nomes que a gente dá. Mas é só mais uma maneira da gente tentar explicar coisas que sempre existiram. Tem um monte de pajubana das lésbicas, não tem, né, quase. É, eu vejo mais gíria bicha do que gíria de lésbica. É que a bicha, ela tá no Twitter. Eu tenho lá uma amiga que gosta de mulher e ela gosta de comer os bofos. Então. É sobre isso. Não tem um gênero pra ela, entendeu? Agora, se ela fosse do mundo das bichas, já tinha. Ia ser bigenária, sexagenária, oxigenótona. Sexagenária. Betta, você faz vídeos de humor e milita, né? Qual que você faz mais? Os dois, né? Porque o bom é militar sendo uma palhaça, entendeu? Explicando, assim, num deboche. Eu sou versada em português, inglês, francês e deboche, né? E aí eu gosto de falar de uma forma, assim, do tipo... Você tá rindo da minha cara, mas tá aprendendo alguma coisa, entendeu? Mas você não acha que o mercado de humoristas hoje já tá meio saturado? Ah, tá saturado de gente escrota bastante, né? Com certeza. Aí eu acho que pode ter uma saturada de gente mais legal. Vamos pro próximo quadro, gente? O próximo quadro é o Você Que Lute. Eu vou dar pra você... Eita, mordi minha língua. Ai, tentaram me matar. Que inferno. Ai, mordi minha língua. Que saco. E olha que eu nem falei de ninguém hoje, gente. Que saco. O quadro agora, Você Que Lute, gente, é o seguinte. Eu vou dar pra vocês uma situação, assim, hipotética, tá? E vocês vão ter 30 segundos pra poder se defender. Que é o valor de dois stories, tá, gente? Hoje em dia, a gente tá mais corrido, entendeu? Coisa assim de se defender dois stories já tá bom. A situação é a seguinte. Você é uma blogueira e youtuber com milhões de seguidores. Além de dar dicas de maquiagem, você resolve compartilhar o seu estilo de vida saudável, que supostamente foi responsável pelo seu emagrecimento e seu corpo padrão. Um dia, nos bastidores de um programa de rádio, sem saber que está ao vivo, você revela que fez uma lipoaspiração, gente. Pimba! Lá vem o cancelamento. Nicole, como que você se defenderia isso nos stories? Pessoal, eu fiz a lipo, mas pra manter a cinturinha, a lipo só não funciona. Então, eu tenho comido muito ovo de manhã, três ovos por dia, porque a alimentação é muito mais importante que a lipo, tá, gente? Pra manter essa cintura fina, vamos cortar um pouco o carboidrato, comer mais ovo, salada, legumes. E comidinha da terra. Beta, sua vez, 30 segundos. Gente, olha, eu fiz a lipo, mas não foi a coisa mais importante, entendeu? O mais importante foi o transplante fecal intestinal que eu fiz mesmo. E também a biota de magro que eu fiz recentemente, que eram umas injeções que eu coloco aqui na minha barriga. E aí vocês podem ver como funcionou muito. Mas, gente, o melhor é sempre essa comidinha da terra, do que a terra dá pra gente. E principalmente se jogar e ser comido pela terra. Sim, inclusive, né, comida cai no chão, pega, não assopra, come. É isso. Comida pisada, às vezes a gente pisa na comida sem querer. Tem nutrientes. Tem nutrientes. É sobre isso. Meninas, deixem aqui nos comentários quem vocês já acham aqui que se defendeu melhor, tá, gente? Que agora a gente vai pro quadro Aulas Cria. Bom, gente, hoje no Aulas Crias eu vou dar uma diquinha pra vocês, tá? Ainda mais, assim, é uma diquinha de cancelamento, né? Não é mais cancelamento, gente, que tá forte, né? E remédio, muitas celebridades que estão sendo canceladas tomam remédio e, às vezes, sabe o que a gente pode fazer, gente? É só fazer um jejum, de verdade. Um jejum de 7, 8, 20, mil, 15 dias, sabe? Já resolve, gente. Não precisa de muito. É só se dedicar. Você já fez jejum, Beta? Ah, eu já faço sempre. Toda vez que eu sou cancelada, eu faço jejum pra ter a pena das pessoas e elas voltarem, mandarem pelo menos um mimo, um recebido pra minha casa. Sim, importante. Você já fez jejum, Nicole? Eu também já jejuei várias vezes pra emagrecer mesmo. Ficar 16 horas em jejum. Vou fazer a última alimentação duas horas da tarde, só voltar a comer no outro dia. Tipo, duas horas da tarde também. Importante, importante. E várias celebridades já fizeram esse jejum. Gabriela Pugliese, Kelly Key, Mahatma Gandhi e a Maíra Cardi recentemente também fez o jejum. Eu faço esse jejum, gente, toda vez que eu sou cancelada. Faço jejum, não tomo banho, não lavo cabelo, deixo ele poroso, assim. Ah, isso daí é depressão, né? Jejum não, hein, Gata? Não, mas é importante pra depois você voltar com tudo. A YouTube incentivou um pouco isso. Sim, lógico. Tá, gente? Então agora eu vou mandar aqui, gente, umas diquinhas pra vocês, tá bom? Eu vou perguntar também de pessoas, assim, que foram canceladas. Mas agora eu vou falar o cancelamento e vocês vão me responder quem foi. Quero saber se vocês estão ligadinhas aí, hein, gente. Quem foi cancelada por se fantasiar de Índia no último carnaval do Brasil? Não sabe, Bera. Não faço ideia. É, gente, mas o Índia é brasileiro. Que cancelamento bobo é esse? Pois é, gente, cancelamento. Tai Laiala. Tai Laiala? Não, não é. Foi Alessandra Negrini. Ai, foi quase. Quase. Gente, mas desde criança a gente se fantasiava às vezes de índia e bobagem. Não pode mais, Nicole. Já foi, foi a época. Se alguém resolver se fantasiar de Nicole, é ofensa. Mas que tem a tribo da Nicole? É, pode ter, pode ter. Eu vou fazer isso no próximo carnaval que puder. Eu vou me fantasiar de Nicole. Ó, vamos ao próximo. Tô brincando, é que eu não tenho conhecimento sobre isso, então. Quem foi cancelada por vazar áudios falando mal das próprias amigas? Ih, acho que fui eu. Eu não sei. Não sabe? Ó, tem várias, na verdade, gente. Mas aqui, ó, vou listar pra vocês, ó. Manu Gavassi, ela foi cancelada. O problema é que a Manu Gavassi falou mal, mandou áudio falando mal da amiga. E mandou pra quem? Pra própria amiga que tava falando mal. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Eu nunca, no caso, tá, gente? Eu seleciono muitos grupos porque eu não mando áudio só pra uma pessoa. Eu mando pra grupo. Quem foi cancelada após o surgimento de alegações de maus tratos à equipe do seu programa de TV? Uma dica, hein? Não sou eu. A senhora Bernardes. Essa é internacional. Não sei, a mulher da SBT. Ellen DeGeneres. Canzaroli. Ah, não. Vem cá. Desculpa. A última, hein, gente, aqui, ó. Que blogueira ou artista ou jogador de futebol foi cancelado por fazer aglomerações durante a pandemia? Henrique Castelli. Esse é novo. Realmente. Esse é novo. Ninguém tava sabendo disso, não, Nicole. Todo dia, uma festa nova que ele vai, gente. Tá fazendo tour pelo Brasil de festa. Na verdade, a resposta é quem não foi. Quem não foi, pois é. Quem não foi, viu, gente? Gente, só pra deixar claro que todas as pessoas citadas são apenas suspeitas desses crimes aqui, hein? Apesar de já terem sido julgadas pela internet. Eu queria dizer que elas são super bem-vindas aqui no meu programa, tá, gente? Estou aqui pra acolher vocês dentro do centro de descancelamento e jejum de Los Angeles, tá? Podem vir aqui, hein, gente? Olha, que tristeza. Olha, que tristeza. Gente, vamos agora pro último quadro do programa. Tá acabando, gente. Nossa, nem tava com sono. Poxa. Gente, o quadro é Blogueira Acessível. A gente vai responder perguntinha dos fãs, tá? Beta, você, como não é muito famosa, acho que só tem uma pessoa que te perguntou alguma coisa. Minha mãe. Eu fui... Então, vamos lá, gente, as perguntinhas dos fãs, hein? Karine Souza perguntou pra Nicole. Nicole, qual foi o maior perrengue de trabalho que você já passou? O maior perrengue foi na época do pânico. Dava pra pular de um banque de ânimo. E aí, quando chegou pra pular, eu morria de medo de altura, chegou e a explicação eu era inglês e eu não sabia falar inglês. Aí eu pulei e meu braço machucou. Eles te indenizaram? Não, naquela época não tinha esses mimimi, não. Não tinha esses babado, não. Outra perguntinha pra você, hein? Morena Nascimento. Por que escolher o sítio em Itaboraí? Porque passava na ponte de Niterói, só tem reta e eu tenho vários amigos, assim, que às vezes... É porque você ficou rica, na verdade, é por isso. Essa é a verdade. É porque eu fiquei rica, tem engenharia, é isso, sobre isso. Nada mais o caminho do rio pra lá também. Eu me apaixonei pela ponte de Rio Niterói, me apaixonei. Você não vai morar lá, não? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Por quê, Nicolás? Mas eu tô ficando bastante lá. Tô dividida ainda. Porque, na verdade, esse lugar de descanso, assim, pra mais pra reunir os amigos, não é pra morar agora, agora. Você vai chamar a Viviane? Vou. Vou. Vai chamar? Ai, que bom. Ela é boazinha. Ai, a gente vai cobrar muito. A gente quer ver vocês duas juntas de novo. Ela é boazinha. Sim, você que não foi. Você que foi o capeta. Olha. Outra perguntinha. Mas ela me provocava. Também, né, Nicole? Depois de um monte de surto, a pessoa, uma hora, vai ficar cansada. A outra pergunta é, pretende ter filhos? Por enquanto, não. Dá muito trabalho. É, não. Dá mesmo. Quero criança, não. Eu prefiro a criança dos outros. Eu pego, brilho. Tira uma foto, sabe? É, depois eu devolvo. Bruno Bicalho. Muito linda. Faria operação íntima? Não finge que não ouviu, não, tá, Nicole? Hã? Não finge que não ouviu, não. É, é pra você. Eu faria, sem problema. Faria qualquer coisa. Se for pra ficar bem, né, filha? Se a periquita enrugar, eu estico, coloco o Botox. Não tem babado comigo, não. Foi essas perguntinhas pra você, Nicole. A única perguntinha pra você não foi sua mãe, não, tá, Betta? Ela não apareceu aqui, não. Foi o roteirista, tá? Que te perguntou. Ai, que bom. Vamos lá. Lembrou. Não sentiu a nada. Obrigada. Betta, já deu um conselho ruim pra uma amiga e se arrependeu? Normalmente é isso que eu faço, né? Eu não sei porque quem ainda vem me pedir. Mas a gente tá sempre tentando, né? Qual o conselho, assim, você já se arrependeu? Ah, gente. É sempre a famosa desta água não beberês, entendeu? Então, a pessoa fala, você dá um conselho super consciente, tipo, amiga, não vai com tudo, entendeu? Não precisa. Mas no dia seguinte é você que tá ali chorando. A gente aconselhando é tão bom, né? Ai, é tão bom. Parece que a vida do outro é tão mais simples de resolver. Eu me sinto mais cantrada. A gente fala cada coisa, a gente fica sábia, né? Pra dar conselho. Freud, a própria. Betta, como você não teve muitas perguntas, porque ninguém lembrou, agora eu vou dar esse espaço pra você fazer uma perguntinha pra mim e pra Nicole, tá? Coisa rápida, hein, Betta? Então tá, vou ser muito sucinta. Eu quero saber, então, primeiro, Nicole. Eu quero entrar na escola Nicole Balls, é de verdade. E eu quero saber quais são as matérias dessa escola, Nicole. Neca. Nessa, eu já fiz a primeira. Vai até quando? Seis? Odaras. Odaras Matisse. Odararice. Mas eu vou fazer a matrícula, né? Não, mas a escola... Ai, eu também vou fazer. Da NECA, eu vou querer fazer também. Eu acho que a melhor escola é você se colocar no lugar do outro. Você se coloca hoje no lugar da Viviane? Me coloco. Na Globo, linda, tuã. Sim. Não é bom. Você se arrependeu das coisas que você falou pra Viviane? Ah, não. Não me arrependi, não. Porque era coisa de casa. Tipo, ai, para de pegar no meu pé. Mas você pediria desculpa hoje pra Viviane? Eu acho que eu brigaria de novo. Por conta de alho, de coisa de casa, eu brigaria, talvez. Menos, mas eu brigaria do mesmo jeito. Aqui a gente prepara uma surpresa pra você. Viviane, pode entrar. Ai, que saudade. Viviane. Saudade. Gente, foi esse programa, foi muito bom, tá? Eu amei. A participação de vocês, foi um dos mais engraçados, tá bom, gente? Última perguntinha agora aqui, pra fechar com chave de ouro, hein? Nicole, você é inscrita no canal do Multishow? Eu sou. Duvido. Beta, você é inscrita no canal do Multishow? Me avisaram que era GNT, mas eu posso me inscrever agora. Não, é Multishow. GNT é outra coisa, tá? Outra coisa, outro nível, tá? Não tem nem no Brasil. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí também de casa, gente. Compartilha o vídeo, comenta muito. Se inscreva no canal também, hein, meninas. Curta também, dá o seu joinha aí, tá bom? A gente volta semana que vem. Um beijo. Tchau. Beijo, beijo.